Vou ser como tu, tal como tu, vou ver tudo, diz lá como é Tudo isto é novo, sem sentido para mim Sei que há tanto para aprender, está tudo aqui, mas onde está? Ah, é assim que eu sou para os outros, agora sei que há mais do que eu pensava Vá desmolar, vem mostrar, vou saber tudo destes estranhos como eu Diz-me mais, mais coisas, eu vou jurar que têm algo de medo Cada gesto, qualquer coisa que faz, faz-me ver o que eu nunca vi Não sei o que é, esta vontade de estar com ela Emoções novas talvez para mim, de um mundo diferente para lá daqui Além do sol no mundo do céu, sei que existe um novo mundo Vá desmolar, vem mostrar, vou saber tudo destes estranhos como eu Diz-me mais, mais coisas, eu vou jurar que têm algo de medo Vem comigo ver como é O meu mundo é bom demais Sentes algo bom em ti Como eu senti Dá-me a mão Tenho um mundo para aprender Perdemos muito tempo a fazer-lhe a vontade O barco já não deve demorar Faça-lhe a pergunta, depressa Tarsan, podes levar-nos até aos gorilas? Estás a perceber? Ah, perceber? Oh, outra vez Podes? Não podes O quê? Porquê, Tarsan? Quer, Chuck? Vá desmolar, vem mostrar-me Vou saber tudo destes estranhos como eu Diz-me mais, mais coisas Eu vou jurar que têm algo de medo Vá desmolar 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 Vá desmolar